Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Bem-vindo ao nosso último encontro da novena de Natal, nos preparando para o Natal do nosso Senhor. Que bom, que graça de Deus nós estarmos aqui. Conseguimos, na perseverança com a graça de Deus, seguir este caminho, percorrer todos os dias da novena. Eu agradeço a Deus por você estar sempre conosco, orando conosco. Independente das distâncias, nós estamos juntos. Somos a comunidade Renascidos em Pentecostes. Nós temos um carisma e o nosso carisma é viver a espiritualidade de Pentecostes. Na ilusão do Espírito Santo e amando a caridade. Esse é o nosso carisma. Essa é a nossa comunidade. E você é bem-vindo a esse momento de oração conosco. Ficamos em Brasília, Distrito Federal. Estamos no Centro de Evangelização. A terra de Nossa Senhora da Primavera. Esta é a primavera que Nossa Senhora vem nos trazer. Sempre. Nossa Senhora da Primavera. Que está em nós. Que vem intercedendo por nós, por toda essa comunidade e também por você. Que bom que estamos agora reunidos para rezarmos o nosso último dia de novena. Onde o tema é A Fraternidade Começa em Casa. Para você que acompanhou desde o início. Nós estamos pedindo sempre. A igreja nos apresenta a importância da fraternidade. Importância de uma sociedade mais humana. A importância de acolhermos uns aos outros. A importância de vivermos na esperança. A esperança certa que é Jesus Cristo. Durante esses dias de novena, Deus falou ao nosso coração de várias maneiras. E hoje também não vai ser diferente. O tema já é A Fraternidade Começa em Casa. Ressaltar para nós a importância. A importância de começarmos do começo. Que é dentro da nossa casa. Iniciemos então o nosso nono dia. E se você puder, compartilhe e convide mais pessoas também. Para poder orar conosco. Essa novena. Esse último dia da novena. Que o Senhor Jesus. Esse menino Jesus. Possa estar sempre na nossa manjedoura. Que é o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos. Como filhos e filhas do Pai. Nos preparando para bem celebrar. E viver o mistério do Natal do Senhor. Festa da Fraternidade Universal. O mundo precisa de fraternidade. O mundo precisa do Natal de Jesus. Como igreja. Comunidade de irmãos e irmãs em Cristo. Iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse último dia. Que nós possamos nesse momento. Nos colocar na presença de Deus. Respirar fundo. E pedir a graça do Senhor. De entender. O projeto que Ele tem na nossa vida. O projeto que Ele tem na tua vida. Peça. É nesse último dia dessa novena. Onde o Espírito Santo de Deus irá nos conduzir. Abrindo o nosso olhar. Os nossos ouvidos. A nossa mente. Quebrando toda geleira. Que possa haver no nosso coração ainda. Muitas pessoas falam que não gostam do Natal. Que é uma data triste. E aquilo, aquilo outro. Ainda existem pessoas que não gostam do Natal. Porque não entenderam o sentido do Natal. Independente de como vai ser o seu Natal. Este ano. Lembre-se. O Natal. É a prova viva. Do amor de Deus para com você. Para comigo. Para com a humanidade. É esta aliança. Que Ele faz. Conosco. Dando o seu filho. O seu filho. Para nos salvar. E tudo isso em um processo. Pode ser que para nós seja tudo muito lento. Mas para Deus tudo é perfeito. Então neste Natal. Independente de como será a sua ceia. Tendo ou não tendo ceia. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se dessa luz do mundo. Desta luz que brilha em você. Canal de graça para Deus. Canal de graça para os irmãos. Jesus se faz presente em nosso meio. É noite feliz. Então se alegre. Por mais que esteja difícil. Hoje. Véspera de Natal. Esteja difícil para você. Se alegrar. Mas se alegre. Se alegre no propósito. Na certeza. De Jesus Cristo. É esta a nossa certeza. Deus nos proporciona momentos maravilhosos. Com muitas pessoas. Só que. Aqui nessa terra. Tudo passa meus irmãos. E pode ser que hoje. Não tenha aí do seu lado. Alguém que. Sempre esteve. Nos seus natais. Mas. Chegou a hora. Chegou a hora. E Deus colheu. É como se nós fôssemos um jardim. De muitas rosas e cravos. E no tempo certo. Deus vem e colhe. Pode ser que o seu cravo. Foi colhido. A sua rosa foi colhida. Ou então os seus cravos. Suas rosas. Porque nessa. Nessa atual situação. Que estamos vivendo ainda. Por causa da pandemia. Muitas pessoas perderam. Pessoas que amavam. E isso dói muito. Mas que hoje. Nesse nono dia. Nós possamos entender. A alegria do Natal. A alegria que vem de Jesus Cristo. E aceitarmos. A vontade de Deus. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus. Que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós desde o primeiro dia da novena. Estamos rezando juntamente com o livrinho da CNBB. Onde a igreja nos apresenta. Estas orações. E juntos caminhando com a igreja. Porque nós cristãos caminhamos com a igreja de Jesus Cristo. A nossa igreja católica apostólica romana. Estamos em comunhão. E permaneceremos em comunhão com a nossa Santa Igreja. A pandemia nos fez descobrir que estamos todos conectados. Interligados. Pois pertencemos todos a Deus. Vivemos momentos difíceis da história humana. Mas não podemos perder a esperança. O Natal nos traz a luz. Que vindo ao mundo a todos ilumina. O Natal nos faz irmãos em Cristo. Pois ele rompe com a glória da lógica. Salve-se quem puder. E nos devolve a fraternidade perdida. Oremos. Senhor e Pai da humanidade. Que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. E nos redimistes em Cristo. Infundir nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro. De diálogo. De justiça e de paz. Estimulai-nos a trabalhar por uma sociedade mais sadia. E um mundo mais digno. Sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração como o vosso se abra a todos os povos e todas as nações da terra. Para reconhecer o bem e a beleza que semeastes. Para estabelecer laços de unidade e de esperanças compartilhadas. Amém. Maria, mulher do advento, nos ensina a ser irmãos. E zele por nossa comunidade. Reze conosco uma ave maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, como eu disse no início, o tema deste encontro, a fraternidade começa em casa. Culminamos hoje nossa caminhada de novena de Natal. Percorremos juntos este itinerário, tecendo a fraternidade na escola de Jesus, o verbo encarnado. Somos discípulos do verbo feito, irmão de todos e de todas. Sobretudo dos rejeitados e dos invisíveis de ontem e de hoje. De lá e também de cá. Mas a fraternidade é algo que se aprende desde o berço. Ninguém nasce sabendo ser irmão. É preciso tornar-se. A fraternidade começa em casa. Papa Francisco nos diz. Penso em primeiro lugar nas famílias chamadas a uma missão educativa primária e imprescindível. Constitui o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade. Da convivência e da partilha. Da atenção e do cuidado pelo outro. E nessas palavras do Papa Francisco, ele vem nos chamar a atenção. Em que na nossa família, na nossa família, é onde começa. Aonde nós ensinamos uns aos outros a se cuidar. A se cuidar. A ser irmãos. A amar um ao outro. E aqui ele fala para nós. Que é na nossa família. Que constitui o primeiro lugar onde vive e transmite os valores do amor e da fraternidade. Se nós queremos uma sociedade humana, uma sociedade fraterna, que possamos compreender que começa dentro da minha casa, dentro da tua casa. É ali, no seio da família. Em que você vai cultivar o amor. Cultivar a alegria. Que vai cultivar a caridade. O zelo. A atenção. E aonde você semeia o amor. Você colhe o amor. Porque os nossos filhos, eles vão se espelhar em nós. Se você age de uma maneira educada, os seus filhos vão ser pessoas educadas. Porque é o exemplo, é o testemunho. Que vale muito mais do que palavras. E aqui vem, Papa Francisco nos chama a atenção para a nossa família. A fraternidade também do lar. A fraternidade, marido e mulher. Pais com os filhos. A fraternidade entre os irmãos. É cultivar. Porque a partir dali, do seio da família, é que vão sair novas famílias. E que a sociedade vai crescendo. E com essas novas famílias, com princípios. Os princípios de uma família. Família de Nazaré. Fundada em Deus. Crente. Esperançosa. É que assim nós vamos propagar. E o amor sempre vence. Então dentro da nossa família. Que nós jamais possamos esquecer. Que ali é o lugar de paz. E hoje. A gente nos pede para proclamar a palavra em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 40. Ouçamos o evangelista Lucas que nos apresenta a bela família de Nazaré. Ambiente onde Jesus crescia. Ficava forte e cheio de sabedoria e de graça. Se você puder, pegue aí Lucas capítulo 2. Vou pegar aqui também. E nós vamos ver aqui, sendo nos apresentado, a família de Nazaré. Lucas 2, versículo 21 ao 40. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Semeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens de Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tripo de Azê. Era de idade avançada. Depois de ter vivido sete anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora com oitenta e quatro anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando a ele, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Nos apresentando o menino Jesus. Dizendo mais uma vez que ele é a luz, que ele é o Salvador. que ele é a libertação. Ele é a cura. E aqui nos mostra claramente como esta família, Maria e José, como eles andavam perante a lei, junto com a lei, nos ensinamentos da lei de Moisés. E apresentaram, e foram apresentar o menino Jesus. e junto foi levar o sacrifício. Eles observavam e eles obedeciam. Jesus não veio para tirar autoridade do Antigo Testamento. Para diminuir as leis ou para aumentar. Não. Ele veio para complementar. É nesse complemento que esta família vive. Obedientes à igreja. Obedientes aos ensinamentos. E mais um sinal da graça de Deus. Maria ouviu. José ouviu Semeão. um velho já na sua hora de partir. Mas Deus havia prometido a ele que ele viria, ele iria ver antes da sua morte o Salvador. E ele cheio do Espírito Santo, ele reconheceu o Salvador. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelava a ele. e houve mais uma afirmação no coração de Maria. Da grandeza do reinado de Jesus. Eu não entendo como ficava o coração de Maria. Porque nós como mães a gente não entende tantas coisas que vai acontecendo ao longo da nossa vida como mãe e aceitar os desígnios de Deus na vida dos nossos filhos. Ali mesmo ela sabendo que Jesus tinha vindo para salvar, para libertar. Ela não entendia, não tinha sido revelado a ela exatamente tudo que iria acontecer. E é por isso que ela guardava tudo no coração. Ela não se exaltava. Ela guardava no coração. E ali guardando no coração ela ia ficando cada dia mais cheia cheia de Deus cheia de paz cheia desse amor e foi com esse amor que ela criou Jesus ela e José José ensinou a Jesus uma profissão olha ensinou o filho de Deus nós poderíamos pensar para que para que uma profissão sendo que Jesus era o rei mas Deus fez com que Jesus nascesse em meio a uma família que tivesse ao nosso lado como pessoa e é como pessoa mais uma pessoa para dar exemplo para nós de como devemos nos comportar e aqui nessa apresentação ainda nos mostra a figura de Ana de uma profetisa ela que se dedicou a vida toda praticamente ao templo a Deus e ela cheia do Espírito Santo que bonito a gente poder ver pessoas ainda tão comprometidas comprometidas com o reino e depois dessa apresentação depois dessa certeza no coração tenho certeza que o coração de José de Maria resultava de alegria e eles voltaram voltaram para onde para a terra deles com o menino e ali começou a infância de Jesus e Jesus ia crescendo crescendo em sabedoria em estatura e é essa a nossa função a nossa casa como família fazer que Jesus cresça dentro da nossa casa apresentar Jesus aos nossos filhos apresentar Jesus ao nosso marido marido apresentar Jesus a sua esposa e assim vivemos uma fraternidade ensinar os nossos filhos a amar o próximo amando o próximo testemunhando o mais importante é testemunhando e como todos os nossos encontros o fato da vida Lucas é um menino de nove anos que cursa o quinto ano do ensino fundamental na escola de vez em quando acabava se envolvendo em brigas com os colegas gostava de fazer bullying com as outras crianças xingava e desobedecia aos professores um dia a professora a professora de Lucas chamou seus pais à escola para conversar sobre o comportamento do garoto ao chegar na escola e ver Lucas seu pai se aproximou gritando com ele ameaçando bater e dizendo o que este moleque fez desta vez para ter que me tirar do trabalho a professora então logo entendeu de onde vinha o comportamento do menino Lucas pois a violência só pode gerar mais violência e ninguém pode ser uma pessoa fraterna se dentro de casa não aprendeu a ser irmão nesse fato essa vida de Lucas nos faz refletir como eu estou me comportando dentro de casa é na brutalidade é na ignorância porque depois é muito fácil falar de fraternidade querer agir com fraternidade com amor mas fora sendo que dentro de casa eu não ajo dessa maneira dentro de casa eu só sei reclamar dentro de casa eu só sei gritar e eu quero tudo do meu jeito a hora que eu quero e nem sempre é assim porque vivemos em uma família e tudo começa como Papa Francisco esposa que hoje para nós começa dentro de casa eu não posso cobrar da minha esposa um carinho se ela não me dá um carinho eu não posso cobrar dos meus filhos um muito obrigado se eu não falo muito obrigado para eles eu não posso cobrar aquilo que eu não dou eu não posso querer algo que eu não que eu não dou e dentro de casa meus irmãos se nós aprendermos a levar Jesus a partilhar a conversar nós vamos ter uma sociedade humana e fraterna nem que seja para os nossos netos bisnetos tataranetos mas nós temos que fazer a nossa parte a nossa família precisa fazer a parte dela se cada um de nós entendêssemos a nossa missão a sociedade seria outra viria aí uma nova sociedade baseada na palavra de Deus cheia de compaixão para com o outro porque o mundo precisa somente disso amor carinho quando uma pessoa vem com palavras grosseiras para você e você simplesmente abaixa a voz muda o seu tom e conversa com a pessoa você desarma sim você desarma ela porque ela vem com tanta grosseria esperando o que? que você você também vai atacá-la só que no lugar de atacá-la você silencia você muda o tom da voz engole seco sim às vezes nós precisamos de engolir seco mas é para o nosso bem é para o bem da nossa família que nós possamos nos vigiar nos policiar porque os nossos gestos dentro de casa tem que ser melhores do que fora nós temos que testemunhar e testemunhar verdadeiramente nós estamos no Natal olha que graça é noite feliz feliz e muitos encontros nem sempre acabam com felicidade pelo contrário acabam com badernas com brigas com intrigas pessoas que começam a desenterrar coisas do Natal passado coisas que aconteceram há 10 anos atrás 5 ao mês passado não vive o presente o presente tem que ser desembrulhado que neste Natal nós possamos aprender a desembrulhar o nosso presente a viver intensamente o dia amando 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 vamos aproveitar essas festas esse clima natalino que nos torna mais sensíveis mesmo você que é durão o Natal as luzes tudo isso faz com que nós possamos tudo isso faz com que nós nos revelemos realmente pessoas amáveis porque nós somos pessoas amáveis você é uma boa pessoa às vezes tantos acontecimentos vai tornando você uma pessoa rancorosa triste amargurada mas lembre-se é Natal Jesus veio e veio com a luz é a luz do mundo é a nossa luz e muitas pessoas precisam ainda de ser irradiadas irradiadas pelos raios desta luz que é Jesus Cristo que é alegria que é confraternização fraternidade amor humanidade e neste nosso último encontro vamos rezar junto com a palavra hoje nós vamos dizer Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade para que nossas famílias sejam como a de Nazaré Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade para que nossa comunidade seja mais fiel a vós Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade para que a igreja seja comunidade de discípulos vossos Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade para que o mundo brilhe o reino de Deus Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade para que sejamos mais felizes para que o Natal seja em nós Senhor ensinai-nos a beleza da fraternidade coloque você a tua intenção coloque você a tua dificuldade de ser uma pessoa fraterna muitas pessoas são fraternas com os outros distantes mas dentro de casa não consegue pede a graça nesse Natal pede esse presente pede Jesus vai trazer para você a graça de perdoar a graça de viver em família na alegria o Espírito Santo te conduzindo porque onde há alegria há o Espírito Santo o Espírito Santo é alegria então que neste Natal meus irmãos nós possamos viver viver com a certeza deste brilho na nossa vida na nossa história e quem sabe a partir desta novena você comece a construir uma nova história Deus tem um propósito para cada um de nós e é um momento propício para nós pararmos para fazer uma retrospectivas não se fala tanto geralmente as pessoas se falam tanto de retrospectivas as redes sociais lançam as retrospectivas automático muitos até compartilham e você revive ali tantas coisas é no momento de mudar podemos melhorar sim podemos melhorar mas nós temos que fazer alguma coisa porque então nós vamos viver o Natal de Jesus Cristo nós vamos passar aí esta e entrar no novo ano e nada vai mudar na nossa vida se nós não mudarmos se nós não decidirmos a mudança e queremos é muito fácil ah que 2022 seja melhor que 2021 sim todos nós desejamos que sempre seja melhor mas para ser melhor depende também de mim se eu cruzar os meus braços esperar um novo emprego cair do céu não vai cair do céu um novo emprego o casamento não vai cair do céu um filho não vai cair do céu Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa então que nós possamos refletir todos esses temas que foram propostos para nós durante esses nove encontros eu já louvo e glorifico a Deus por você ter conseguido e que também eu louvo a Deus e glorifico por aqueles que conseguiram fazer presencialmente esta novena se preparando e cada encontro a gente vai abrindo mais o nosso coração às vezes é difícil começar mas quando a gente começa a gente pede a perseverança a Deus Ele nos dá essa perseverança para irmos até o final queridos irmãos e irmãs nesse Natal sonhemos com Deus e com o Papa Francisco uma única humanidade como caminhastes na mesma carne humana como filhos dessa mesma terra que nos abriga a todos cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções cada qual com a própria voz mas todos irmãos com gratidão louvemos a Deus pelas bênçãos desse nosso encontro feliz e fraterno louvemos a Deus por esse último dia da novena de Natal você que reza conosco nós aqui da comunidade renascidos em Pentecostes oremos Deus nosso trindade de amor a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina derramai no meio de nós o rio do amor fraterno dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã concedei a nós cristãos que vivamos o evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano para vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta amém rezemos juntos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que neste Natal possamos fazer de nossos lares escolas de fraternidade que nossas crianças e jovens não sejam enviados ao convívio social como pessoas arrogantes e indiferentes mas como pessoas fraternas e de paz começando com gestos simples como dizer por favor com licença obrigado me perdoe e educando para quebra dos preconceitos esta é nossa responsabilidade o Senhor conta conosco para que os seus não sejam como os pagãos mas amem verdadeiramente a todos não importando a fronteira a cor a classe ou qualquer outra classificação no Natal Deus se fez irmão sejamos também nós irmãos irmãs de todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém obrigada obrigada a você que esteve conosco hoje você que esteve conosco aí os nove dias nós da comunidade renascidos em Pentecostes te desejamos um feliz Natal que Jesus possa nascer verdadeiramente no seu coração no seio da tua casa da tua família que os teus desejos sejam realizados que Deus ou possa ouvir as tuas preces e lhe dá o que é necessário que Deus abençoe feliz Natal